Que se tu disseres ao mar, que se abre, ele abrirá Se tu disseres cego, veja, ele verá Se tu disseres filha, eu te exaltarei Exaltada serei, pois ninguém pode impedir A promessa do Senhor se cumprir O mar abriu, o cego vio, exaltada serei 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 O Espírito de Deus tem soprado sobre mim Sonhos, algo que eu nunca imaginei Então digo, Senhor, me parece impossível Mas tu podes realizar, eu sei Que se tu disseres ao mar, que se abre, ele abrirá Se tu disseres cego, veja, ele verá Se tu disseres filha, eu te exaltarei Exaltada serei, pois ninguém pode impedir A promessa do Senhor se cumprir O mar abriu, o cego vio, exaltada serei O mar abriu, o mar abriu, exaltada serei O mar abriu, o cego vio, exaltada serei O mar abriu, o mar abriu, exaltada serei O mar abriu, o cego vio, exaltada serei O mar abriu, o cego vio, exaltada serei Estamos chegando aqui com o almoço dos nossos amados Mãos de rua, glória a Deus Palmas para Jesus aí Glória a Jesus Cristo Tudo bom? E aí, papai? Como é que você está, papai? Está firme? Vamos ver hoje, não? Vamos ver não, mamãe está lá na casa do pai, lavando as panelas Oh, benção A comida hoje está boa, hein? Pode, pode entregar Pode entregar aí Como é que está, meu amado? Tudo bom? Vamos ver a sua esposa, viu, papai? Certo Está certo, na hora Glória a Deus Mostrar aqui, Adriano, a irmã Lídia E o irmão Cezinha, que é da Pão da Vida de São Paulo Capital A irmã Neide, que também é Pão da Vida De Agrestina, a irmã Daniele Que é de Agrestina E o esposo dela, o irmão Carlinhos Hoje eles compraram chocolate à vontade Para distribuir para os irmãozinhos Está certo, senhor Canilda, pode entregar outra aí Entrega outra aí É, Canilda aqui também, Canilda Oi, Canilda Glória a Deus E aí, pelado, como é que está? Vamos aqui, já pegar duas Tá certo, tá certo Tá bom É do irmão Pedro, né? É, Pedro Tá Tá certo Como é que está, minha filha? Tudo bom? Como sempre, viu, eu vou levar o de Assam, viu Tá certo E o Luca leva o da mulher, viu Deus abençoe, meu irmão, tudo bom? Aí você diz aí, aí É porque ele não pode vir não Ele é doido para vir, mas eu disse Não, não vou não, quer ver alguém fazer uma arte em mim na mulher Eu disse, não, eu pego Toda a vida esse cara vai ficar sabendo Hoje tem um chocolatinho aí Que os irmãos do Cernambuco trouxeram, viu Como é que vai, meu irmão? Sua obra é maravilhosa Deus abençoe, viu Vai dar você cem vezes mais Amém Certo Eu vou pegar você Se não se lembra mais de mim, não vai me dar de você Nasceu esse creme junto ali na rua, na Escócia É Foi mesmo Deus abençoe, viu Muito obrigado, eu agradeço Deus abençoe, isso aqui vai, pô Isso aqui diz que quer ir Quando a gente construir o abrigo Ele quer ficar lá, morando perto de mim Eu quero ir para lá É Eu quero todo dia olhar para a face do Senhor Todo dia Vamos adorar a Jesus, né? Com certeza Sim Ei, muito obrigado Boa tarde É É Você é nosso irmão do Pernambuco Graças a Deus É É Marco Ele é para o mulher dele É É Foi eu aqui, ó Vamos lá Vamos lá É Fica errado, rapaz É Glória a Deus Aí o Cleide já está entregando um chocolatezinho aí, ó Para adoçar a boca Adoçar a boca A vida já está doce com o resto É Vamos pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar aqui, ele vai usar aí É 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 Valeu 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 Vou entregar aqui a de Pedro aqui Pronto Mais uma água, né? Pronto Aqui Pronto Olha lá Abraço no Pedro lá Viu É Obrigado Sim Líder, esse aqui é amigo meu de infância, olha Pelado É Joga Joga muita bola junto É Fomos na SEME e criamos na mesma rua É É Não tem segundo É Mas vamos dizer que aí tomava a bola da gente Ela não conhece não, porque ela é de Pernambuco, mora em São Paulo Ah É Moro em São Paulo Rapaz, se sobrar a gente volta por aqui É Obrigado Toda vida eu volto Eu sei Se não Não pode lá na frente pode fazer Mas eu passo por aqui, viu? Quer arrumar outro? Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Demora aí que todo mundo está querendo duas aí Não pode dar não Falta lá na frente Mas eu sei só É Olha Estou tomando remédio Estou melhor Já pareceu estar com o dedo feio, hein? Estou melhor já visto do que eu estava Estou tomando remédio Para matar e comprimir E aí, meu amigo O que o senhor está fazendo aqui Só quem faz é Deus Governo não faz É Jesus, homem É Jesus Aqui, ó Os povos aqui tudo ajudam Para fazer Muito obrigado, meu amigo Deu saúde e felicidade Já está pronta a casa do pai? Está pronta Estamos formando a equipe que vai dirigir Para levar você para lá Viu? Deus lhe abençoe Vai lá para o outro lado Como é que está aí? Dê mais uma para ele Vamos lá Adeus, já pronto Quer mais uma de água? Agua, agua Pronto, toma aí Partido, arruma a dele aqui, Alistair Pronto Obrigado, Alistair Ah, vai com Deus, meu filho Claro, Alistair Cada vez mais abençoe, viu? Isso aqui é Neide Mostra aqui, Neide Neide foi comigo para Israel Foi comigo para Israel A Lídia aqui foi para Israel Andando naquelas terras lá A gente andou lá onde Jesus andou, né? Foi lindo, não foi? Fala a verdade Todo mundo vai lá Fica com vontade de voltar Viu? Nossa, também, então Essa voz foi com o pastor de novo É Que é uma benção Ajuda a gente Nós só podemos liberar Porque a gente lá na frente É que vai e volta Se sobrar, viu? Tá Vamos sair agora Vamos para os carros Que a gente vai lá para a outra Peraí 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 Se não Não dá não Vamos embora Vamos embora Não Vou dar um dinheirinho para vocês Vem cá Vamos embora Vou dar um dinheirinho para vocês Peraí 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 Irmão Carlinhos Irmão Carlinhos Irmão Daniele Esposa deles Trabalham com pronta entrega de roupas íntimas Fabricam produtos de alta qualidade São dizimistas desta obra Abençoador desta obra Com eles está a irmã Neide Que é a mãe da irmã Daniele Aí está também Lídia Que é a irmã da irmã Neide Que é a esposa do irmão Temi Mãe da Daiane Sogra do José Nilce Trouxe o netinho dela Cezinha Que renovou o batismo ontem Lá na fazenda do pai Eles vieram visitar esta obra aqui Acho que a irmã Lídia Irmã Neide já esteve aqui antes A irmã Neide Ela viveu um milagre Que ela tinha uma filha Que não podia ter filhos E o marido dela Dessa filha dela Veio aqui E lá na casa do pai Quando disseram que a esposa Não podia ter filhos Eu botei a mão na barriga dele E fiz uma oração E já dias depois Já fez o exame Já estava grávida E a neném já nasceu Já está grandinha Acho que a neném já tem Uns três anos Que é a coisa mais Mandou as fotos pra mim A menina é a coisa mais linda Eu até mostrei no culto do lar As coisas que Deus faz As maravilhas de Deus Em atender a um E realizar sonhos Porque um filho é um sonho A mulher que não tem filhos A gente sabe que ela Ela sofre Ela às vezes se sente até humilhada Pelo fato de não poder gerar Aí Deus concede Abre a madre E na bíblia está registrado Que Deus abriu a madre De De Sara De Raquel De Ana De Isabel De Isabel Hein? Outra pra comer Veja ali como é que está Eu comi meu filho Veja aí É porque hoje está Pode dar pouquinho hoje Pronto Ele já recebeu já Ele está comendo aí É fome É fome Pronto Chocolatezinho aí Pra tirar o gosto Eu fico com Deus Pra comer mesmo No final É É E aí Deus tem feito milagres e maravilhas Né E esse trabalho aqui E levando a igreja Para socorrer pessoas E eu fico feliz com isso Como esse Ou vão ajudar esse trabalho Elas vão sentir No coração A vontade De também estender a mão E socorrer o necessitado Aí você imagine Que você compartilhou E que amanhã ou depois Várias pessoas vão estar comendo Se alimentando Porque você compartilhou Então você recebe aí O galardão de Deus aí Por quê? Só porque você compartilhou Né A gente chega aqui Olha Encontra vários aí Com fome Precisando comer Precisando No dia domingo Comércio fechado Tudo fechado Né Alguns machucadinhos Alguns sem Sem comida É Diga aí meu amado Jóia né A clínica Tá quase Já tá pronta já Nós estamos formando A diretoria para abrir Eu vejo para sair daqui Você tá morando aqui? Eu moro na rua também Falei meu É minha parceira É com bichinho também Vocês tem um bichinho novo? É Mas morando na rua com bichinho Faidade Tá com seis meses Nossa Depois eu vou trazer umas coisinhas pra vocês aí Ah eu só agradeço rapaz Fala descartável que Dora meu irmão Mas Deus é bom Aí seu libera dela né Vai lá Porque a foto que tava aqui Teve uma confusão com ele Aí ele tá lá em casa Se ele ficasse aqui O rapaz ia bater nele de pau Aí eu pedi pro senhor Pra me levar dele Eu vou pra cá Eu vou com a minha E a minha Deixa ver ali Porque tava bem pouquinho Vai lá Fica ali pra ver se dá Não Fale com ela Não Eu quero ver se vai dar Porque tá tão pouquinho Rapaz Hoje 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 Deu gente Eu achei que não ia dar Nós estamos formando a diretoria Vamos ter a reunião Segunda-feira agora Estamos formando a diretoria Pra abrir A clínica tá pronta Tá faltando só formar a direção As pessoas que vão participar Né Porque não é só levar vocês Tem que ter o pessoal lá dentro Que vai tomar de conta Né Aí vocês vão Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se sobe Pra gente voltar Porque Tá bem pouquinho Talvez não dê Não dê pro pessoal lá na frente É Deixa eu ver João Como é que tá aí João Como é que tá aí Você sabe Todo mundo que eu pego Mó na São João 16 Tem 16 Todo mundo que eu pego Mó na São João Ah pois A gente tem A gente tem A praça ali E ainda tem A casa do Do morador ali Por ver E lá não vai dar É não vai dar não Ele libera Bota-tax aqui Libera aí Para o pessoal E aí João 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 Dê um a ele Aqui Dê 14 Dali pra frente Dê um a ele Não só essa aí Pronto Tá bom Vamos lá Vamos lá Semana que vem Nós vamos aumentar A quantidade Aumentar pelo menos Mais 50 Olha as mulheres Mostra aí E aí mulheres Vai vir As bermudas Nova Pode ficar tranquilo Tá Tchau Tá Tchau A moto táxi ali na rua Uma hora dessa Eu moro lá No São João São João É uma fazenda Que tem aqui Longe daqui Se eu moro lá Moro longe Libera aí pra mim Tô vendo Será que ele vai entrar aqui Vai passar direto Vai passar direto Então dá pra ele passar aqui Ele não passa Se não quiser Mas dá Pronto Tá faltando só A praça do museu Ali Tem um correndo aí Vai chegar aí na frente A esposa dele Esse aí Vocês lembram É aquele Que a mulher Tava grávida Bem buchudona A gente deu As coisinhas Pra ela Mas ela não Deus abençoe Viu Eu sou o primeiro Estamos formando A diretoria Viu Deus abençoe Rapaz do céu Rapaz do céu Olha como hoje deu gente Viu Muita gente Surpreendeu a gente Viu Eu achei que ia ser menos Porque isso foi aumentar Essa mulherzinha mora na rua Essa bichinha Ela é o companheiro dela A gente tava brigado Um dia desse Vou ter os dois Pra se beijar Todo mundo Vendo pelas câmeras Olha E os pais Vocês acabam Com essa briga Aí eu Você tem ciúme dele Porque ele é bonito Ela disse Ela é linda demais E pronto É por isso que ela tem ciúme Você é bonita Então Dê um beijo aí Tascaram no beijo Um no outro Ficaram à vontade Aí Na peleja Cada pessoa Que vive na rua Ela tem uma história Eu e o Adriano Já fizemos algumas matérias Já mostrando A história deles Temos que a história É triste História sofrida Pronto Todo mundo ganhando Um chocolatinho aí A do irmão Carlinho A do irmão Daniel Lá de Pernambuco Da irmã Deide Chocolatinho Pra doçar a boca É Tá doido Cara Quem tinha dessa Como chocolate Beba água bem geladinha Menino Isso é um paraíso É paraíso na terra É bom demais Lá em casa Eu como não tem chocolate Mas é o mais difícil do mundo Imagina o Cabo da Rua Com a gente chocolate Ixi A alma que tem aqui Jesus Será que vai dar Ao monte aí Eita Jesus Não vai dar não Tem que fazer duzentas Oi Deus Gente demais Pegou Olha que é o pai nosso Pai nosso Pai nosso que está Que está em Mossoró Ele vai buscar Vai buscar o chocolate Lá tem chocolate Vou homem Vou Tem até uma noiva Lá esperando você Acabou tudo É porque acabou Não tem mais Acabou tudo Diga a eles Diga a eles Que o que acabou Eu vou na casa do pai Vou trazer Fica aqui Que a gente vai pegar mais Fica aqui Que eu vou buscar comer Não Vou buscar mais Fica aqui Que eu vou buscar Pode ficar Que eu venho deixar A gente vai deixar aqui Na casa ali Na casa do rapaz Vamos lá Vamos lá Deixa eu ligar logo aqui Falar para a pastora Preparar logo mais Lá Olha a sérgio Vai de sérgio Não Vai de sérgio Vem lá É só o teto Fazer aqui Nega Nega Dê um jeito Aí monte mais Um quentinho Que acabou Ficou um bocado De jeito Sem comer Mas veja Acho que umas 8, 10 Né É umas 10 quentinhas Se puder ter mais Depois ajeitei Que eu estou indo buscar Pronto Vai minha filha Ajeitei Pronto Deu certo Deu Pronto Pode ficar Carlos 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 Vai buscar E vem deixar Para eles Que eu vou levar O pessoal ali Viu Tá certo Vamos agora Talvez é a sua Porque eu Morreria grande É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Abre Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta Alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta Trazendo de volta Trazendo de volta alegria Nossa rádio Pão da Vida Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Pra louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eta glória Povo lindo de Jesus Povo amado Povo abençoado Povo santo Povo escolhido Para morar no céu A paz do Senhor Jesus Cristo Povo de Deus A partir de agora Está no ar O culto no seu lar Para dar glória Para louvar Para adorar Para bendizer O nome daquele Que vive e reina Para sempre Ele é Jesus Cristo No ar Mais um culto no seu lar A direção geral É do Espírito Santo A apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo Lindo Cadê eu Pastor Para mim está chegando baixinho Está chegando baixinho Eu vou ficar gritando assim Está muito estranho Mas Jesus é lindo Lindo Deus te abençoe em Cristo Nesse dia Chegou Chegou Bom dia Paz do Senhor Jesus Paz do Senhor Povo de Deus Povo de Deus Amado irmão Amado irmã Você que é parte do povo de Deus Povo lindo Amado e abençoado Nossa alegria Nesse encontro Que o Senhor Marcou conosco E contando com você Que é um canal de bênção Que ama Jesus A sua obra Que ama ser um canal de bênção Então não perde tempo Envie esse link Compartilhe Abençoa mais vidas Segunda-feira Deus te abençoe em Cristo Aí na sua casa No seu trabalho Nos seus afazeres Em todas as suas decisões Muito bem igreja Vamos começar o nosso culto Falando com Deus Pedindo a direção de Deus Vamos orar A igreja ora com o pastor Chique Com a pastora Ângela agora Dizendo Pai No nome do teu filho amado Jesus Nós pedimos Deus A direção deste culto no lar Que o teu santo espírito Leve a tua mensagem Através do culto no lar A cada coração Que quer ouvir a sua voz Que precisa Deus Ouvir a sua voz Enche-os da tua presença Deus Enche-os Deus Do teu santo espírito Pai Tem tantos que estão precisando Deus E nós pedimos que o Senhor Faça isso Deus Que o Senhor pegue em suas mãos Este culto no lar Porque ele é mensageiro Da tua palavra Mensageiro do teu reino E leve-te em contra A esses corações Abençoa Deus Cada uma das nossas Ovelhinhas amadas e queridas Abençoa Pai Queridos cordeirinhos Abençoa Deus As nossas moderadoras Moderadores Que estão conosco Todos os dias Nos ajudando a fazer A tua obra Abençoa Deus Os pastores da Pão da Vida Os obreiros E abençoa Pai Os que sustentam esta obra Com seu amor Com seus dismos E ofertas E orações Multiplica Deus Em suas vidas Transforma Deus As suas vidas Trazendo prosperidade Paz Longevidade Abençoa Deus Abençoa os que tem votos E propósitos Com esta obra E todos que amam A igreja Pão da Vida Pois sabem Que esta obra Deus É uma obra Nascida No profundo Do teu coração Abençoa todos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Igreja Santa Amém Cadê o povo que vai pro céu Diga assim Já estou É de mala arrumada Já estou aqui Já esperando Jesus Extrugir a última trombeta Essa voz Carimbada Eita glória Você que está com a gente No Instagram Como é que está chegando O som no Instagram Aí É tempo De vencer Bora declarar É tempo De amar É tempo Do Espírito Santo Declare aí Bom dia Maré É Querida Luciana É Luciana Raquel Apazinho Oi Sônia Gomes Beijinho Nas ovelhinhas Da Pão da Vida Nas criancinhas Da Pão da Vida Aqui a vovozinha Aí na vovozinha Beijo na cabeça Beijo na faxista Beijo no coração Em todas as vovozinhas Nas bisavó Nas tataravó Nos vovozinhos Da Pão da Vida Um abraço carinhoso Se convertei a mão Povo de Recife Bom dia Marta Sodera Paz do Senhor Querida Iara Zulene De Mãe De Cátia Mônica Wanderleia Deus abençoe Chega Luciana Alô Emileus Invenção Nossa moderadora Alô Rosana Daniel Alô Mara Miserra GD Félix Está sem som Aonde Pastora Toda vida Eu esqueço De apertar ali Agora chegou o som Não foi irmãos Desculpa aí irmãos É porque o pastor Esqueceu de apertar O botãozinho aqui Mas agora tem som No Instagram Chegou Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Eta glória Alô Maria Paixão André Moura No Rio Grande Do Sul Eta O povo está aqui com a gente Sinara Carneiro Oi Juliana Romória Félix Carla e Santos Ilma de Cascais Em Portugal Maria do Parque Alô Silvana Tavares Paula Regina Tassiana Araújo Eta Pobre É Erika Borges Alô você que está com a gente Alô Juliette É Juliette Juliette Bonita Esse nome é Juliette Alô Stephanie Oliveira Stephanie Alcântara Maia Dinamarinho Oi Brunella Vai sem osso Talvez não está atrapalhando o CV não Mais ou menos Mas está bom Vamos dar a recuar ela um pouquinho Alô Elis Regina Osmar Conosco lá Em Santa Barba do Oeste Nós vamos entrar com a mensagem Irmãos Porque o tempo é corrido Né Oi Maria Paixão Alô Gilmar Marçal Hoje Deus marcou o encontro contigo Pois sim Nesse mundo da alegria Aqui nas ondas sonoras da sua rádio e TV Fã da Vida Alô Ed Show Alô Irmã Zeneida Alô Larissa Soares Alba Lúcia Alô Francisco Valdir Alô Valdenoio Fortaleza Sua esposa Deus abençoe Alô Francisco Ramos Nossa amada Francisco Ramos A da Gorete Vamos entrar com a mensagem Irmãos Queridos A palavra de Deus Hoje para o culto no lar Segunda Crônicas Capítulo 15 Versículo 7 Mas sejam fortes E não desanimem Pois o trabalho de vocês Será recompensado Olha Fala a verdade É coisa triste Você vê uma pessoa desanimada É bem verdade que acontece Coisa em nossas vidas Pastor Anja Que as vezes a gente Se abate um pouco Porque tem coisas Que pegam você É não Chiquinha Simons Irmã Dinei de Santos Sabe disso também Tem coisas que pegam você Né Sonho Inácio Mesmo ali naquele cantinho É como se fosse na ferida Aí você fala Meu Deus É que o diabo sabe As nossas fraquezas Ele sabe o nosso ponto Fraco Ele sabe E ele fica tentando Você veja que a palavra de Deus Diz que ele anda Ao nosso derredor É como se ele tivesse É como se você fosse Esse copo E ele ficasse aqui Então ele tenta 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 e vê o crente Dando glória Vê o crente glorificando Avançando E ele fala O que é que eu faço Para pegar essa crente Esse crente de jeito Mas tem hora que parece Que ele acerta em cheio Só que A palavra de Deus Vai dizer que maior Que está em nós Do que aquele Que está no mundo Então a palavra de Deus Está dizendo Deus que está em você O Santo Espírito Está aí no seu coração Ele é mais forte Ele tem mais poder E logo isso Vem nos reanimar Adma Guiá Fala assim Eu estou assim Pastor Pois é Adma Todos nós passamos Por esses momentos Mas são palavras O seu trabalho O seu trabalho O seu trabalho Para ganhar o pão De cada dia O seu trabalho Na obra de Deus O seu trabalho De falar de Deus O seu trabalho De cuidar dos filhos O seu trabalho De cuidar do esposo O seu trabalho A palavra não está falando aqui Especificamente Do trabalho de Deus Não está falando de tudo Será recompensado Por quê? Por que a palavra está dizendo Será recompensado? É porque Deus vê a sua luta É porque Deus vê a sua batalha A pastora Anja Para chegar aqui No culto do lar Eu imagino Que ela já fez hoje Hoje Muito cedo da manhã A pastora Jossa Neto Estava preparando café Para os irmãos de Recife Que vieram aqui Que trouxeram Tanta alegria No nosso coração A pastora estava lá Na fazenda do pai Nós dormimos lá De ontem para hoje Ela estava lá Preparando café Para aquelas pessoas Tomarem café Embora o irmão Carlinhos Sua esposa Daniele Irmã Neide Irmã Lídia Cezinha Então a luta começou Daí nós chegamos aqui Sabe o que aconteceu Quando eu cheguei aqui? Me bateu Me bateu um sono Porque eu dormi mal Essa noite Fui ali para o escritório O ideal Brossei na cadeira E bum Apaguei E a nega entrou Falou Filho Pode despertar E eu deixei Eu descansar aqui um pouquinho Porque eu estou cansado Só que essa palavra Quando eu cheguei aqui No estúdio Essa foi a palavra Que Deus me deu Pastora É como se fosse Uma injeção na veia Tome Injeção de glicose De vitamina Mas sejam fortes Não desanimem Pois o trabalho de vocês Será recompensado E o nosso lugar de descanso Não é aqui Pastora Pastora O nosso lugar de descanso É lá no céu Aqui crente Não tem que descansar não Aqui crente Tem que ir para a luta Aqui crente Tem que batalhar Tem que provar Que é filha E filho de Deus E não pode recuar E tem que continuar Tendo fé Acreditando e dizendo Deus Eu vou avançar E ninguém vai me parar Ninguém vai me parar Mesmo com o coraçãozinho Às vezes tão apertadinho Mesmo às vezes Enfrentando aquelas Ai Deus É assim que a gente Tem que fazer Essa mensagem hoje Nessa segunda-feira Nesse começo de semana É para dizer com você Que Deus está no controle É para dizer a você Deus está no controle Não recue Avance Porque na tua frente Vai marchando o Senhor Acredite Você chegou até aqui Para ouvir essa palavra Para entrar no teu coração E você acreditar Que essa palavra É para você Está ouvindo? Para você mesmo Para você que está Passando por lutas Para você que Está deixando às vezes A tristeza invadir seu coração Para você que às vezes Falando não suporto mais Para você que diz Eu vou fugir Vou pegar a estrada Meu Deus Eu queria sumir Eu queria desaparecer Eu queria estar Num lugar sozinho Eu queria estar isolado Num canto aí É assim que a gente Fica mesmo? É assim ou não é? Quem é que às vezes Sente isso? Bota aí eu pastor Tem dia que eu penso assim Eu queria sumir Desaparecer Tem vezes Que a gente às vezes Quer sair da vida Das pessoas Que nos faz sofrer Vai para lá Mas só que você Está deixando Como é que você Vai deixar A ferramenta De lapidação De Deus Na sua vida A gente passa Muito por isso Mas existe Por parte de Deus Uma palavra Dizendo Todo esse trabalho Toda essa luta Será recompensado Será recompensado Como assim Pelo lapidar de Deus Pelo aperfeiçoamento De Deus Pelas coisas Que Deus tem Para fazer Na sua e na minha vida Recebe essa palavra Aí viu Como ingerção Porque eu recebi Na hora que eu cheguei Aqui e fiquei De frente do computador Foi a palavra Que Deus me deu Falei pronto Já entendi tudo Jesus Não precisa o senhor Falar mais nada Já compreendi tudo Que esse sono Tem que ser deixado de lado Hoje começa a campanha Debaixo da poderosa Mão de Deus Eu já entendi tudo Papai Vamos para a frente Vamos simbora Pastor Pressionados Mas não desanimados Diz a palavra do senhor É sim E não é assim que a gente Vive mesmo Para todo lado Cheio de coisa Para querer Nos fazer ficar esmorecidos Ficar paralisados E entregar os pontos Bem Mas o senhor Ele nos anima E muito Ele quer ver os seus filhos Encorajados Fortalecidos Na sua presença E cheio De ânimo É Deus Bem Eu entrei ali No calcente Estava contando Para o pastor Entrei no calcente Aí olhei Para a Adriana Carina E fiquei assim Fazendo cara De quem tinha recebido Uma grande Uma grande coisa Fiquei sorrindo E fazia assim Com a mão E daqui a pouco Ela olhou para mim O que é Angela? Aí eu saí Daqui mais uns minutinhos Eu voltei Comecei a bater Com os pés Demonstrando muita alegria Aí eu saí de novo Eu disse Quer ver? Agora ela vem atrás E ela veio O que foi? O que foi? Nada só para dizer Como a alegria Do outro Contagia Contagia E desperta a curiosidade Né pastor? O que foi? Você ia ficar curioso Para saber O que estava acontecendo Para mim está assim O que eu quero dizer com isso? Numa simples brincadeira E dentro dessa palavra Que o pastor Ministrou sobre nós O que eu entendi? Que a gente só consegue Levantar o outro Se a gente estiver animado É A gente é desanimado Pastor Nem a gente se levanta Nem levanta o outro É Pelo contrário Puxa e derruba no chão também O outro é contagiado Pela nossa alegria Perceba que Diante das Aflições Que nós passamos Diante Dessas pressões De várias situações Na nossa vida A exemplo de Josué Diante Da dor de um luto Da falta Do seu líder Do libertador Moisés Deus vai dizer Seja forte Seja corajoso Tenha ânimo Mesmo diante disso O Senhor está encorajando Porque Porque aquele então Que agora conduziria o povo A terra prometida Teria que estar animado Quem é que vai seguir Um líder desanimado Pastor Você já viu Guerreiro desanimado Colocar medo No oponente Não tem como Você diante de Uma fileira De batalha Você lá na frente Com todo desmorecido Dizendo Pode vir O inimigo O inimigo vai olhar Para você E vai dizer Pronto Não precisa nem ir Porque ele sozinho Por si só No seu desanjo Já está derrotado Eu não preciso fazer nada É verdade Agora aquele que está Vocês tem um paz E saibam Deus O dia que você está A gente está A gente está assim E mesmo estando assim É nessa hora Mesmo que você vai Clamar a Deus Pedir a Deus E é Deus Quem vai te socorrer Quem vai te fortalecer Quem vai te levantar É nele que você tem ânimo Para que irmã Para prosseguir Hoje é um dia Em que muitos estão aí Dizendo Eu não vou mais não Eu já levei currículo Eu já apresentei Eu já bati em porta Já levei tantos não Você já parou para pensar Que a próxima porta É exatamente aquela Que Deus vai abrir E você está parado Você se desanimou Pelo que você já ouviu Pois então se anime Pelo que você ainda Há de ouvir Da parte do Senhor E que acontecerá Ainda essa semana Eu creio Isso é tão empolgante Talvez você diga Isso é jargão de crente Ainda hoje Ainda amanhã Ainda essa semana Gente mas Se nós não tivermos Fé e crermos Que Deus pode fazer Exatamente aquilo Que nós não podemos Você vai fazer o que Na sua vida Você vai viver de que Ontem chegando no culto De Santa Sé Uma irmã olhou para mim E disse Aí paixão Tudo bem Eu disse Tudo bem graças a Deus E você Ela disse Vai tudo bem Ela olhou para mim E o olhar dela Ela dizia muita coisa Mas ainda assim Ela completou com uma fala Ela disse Tem dias que a gente está assim É tanta luta É tanta coisa Que a gente pensa assim Deus Como é que eu vou Administrar tudo isso É tantas coisas Na minha vida Para administrar Pastor E se não fosse Deus O que a gente faria Isso a gente não faria De duas a uma Ou a gente Endoidava Ou a gente Deixava tudo para lá E dizia Não estou nem aí Mas a gente tem o Senhor Que é o coordenador Da nossa vida Aleluia Ontem eu falava Deus como tu coordenas Olhava para Pastor Que coisa linda Eu tenho um momento Muito especial O meu com o Benjamim Pequenininho de oito anos Às vezes ele tem Uma tosse elétrica Aí a gente Vai logo para uma redinha Fica na área Sem ventilador Sem nada E aí Ele disse Mãe Será que tem muitas estrelas Eu disse Ah deve ter Vamos olhar E nessa madrugada Gente era tanta estrela Como a gente nunca tinha visto Pastor Eu disse Olha aí Benjamim Quantas estrelas Quantas estrelas É mãe Vamos dar nome às estrelas E a gente brinca De dar nome às estrelas A gente deu tanto nome Às estrelas Ele disse Eu brinquei com ele Será que a gente pode dar nome Às estrelas De nomes masculinos Ele disse Claro Por que não Começamos a dar nomes Com títulos de músicas Para as estrelas E brincamos ali Enquanto a gente Olhava para as estrelas Eu dizia Deus como tu és poderoso Aleluia Elas todas te obedecem Comparecem Daqui a pouco Ele disse Mãe Eu disse Benjamim Como criança É inocente Né Pastor E é Um olhar tão lindo Sobre as coisas Eu disse Bem Se Deus deixasse você Escolher ser uma dessas coisas Imagine O Senhor dizer assim Olha Você pode ser um sol Uma lua Uma estrela Ou uma nuvem O que você queria ser? Achei que ele ia dizer Que era o sol Né Pastor Ele disse Eu queria ser uma nuvem Mãe Eu disse Por que? Eu fiquei surpresa Com a resposta dele Ele disse Porque Eu ia poder assim Mãe Dar uma cobertura E ao mesmo tempo Eu ia poder me transformar Em várias coisas Porque ele tem mania De olhar para as nuvens E dizer Essa nuvem parece com isso Vocês já brincaram disso Gente Quando criança Olhar para a nuvem E dizer que parece um elefante Que está parecendo Não sei o que Ele disse Eu poderia ter várias formas Olha a visão dele A criatividade do menino E enquanto a gente falava Sobre isso É onde eu quero chegar Eu dizia Meu Deus O Senhor coordena O firmamento O Senhor coordena Pai Todas as coisas Que Tu criaste O Senhor coordena As estrelas O Senhor quiser Que elas venham Elas venham Que elas não se apresentem Não se apresentam As nuvens O Senhor coordena Porque eu olhava Eu disse Uma hora dessa Benjamim Essas nuvens Passeando aqui Dessa forma Aquela Sabe aquele espaçamento Assim No céu E elas Se aproximando E ao mesmo tempo Se espalhando De uma forma Tão incrível Eu disse Meu Deus Que coisa linda E aí Eu comecei a dizer Para o Senhor Eu disse Senhor Assim como O Senhor coordena Toda a sua criação Coordena a minha vida Jesus Aleluia Coordena Senhor As minhas rotinas Coordena tudo Que eu tenho que fazer Eu estava dizendo Me ajuda Vai me dando As direções Vai Como um coordenador Que anime Que levanta O outro Que diz Vai lá Você faz Sabe O que eu quero dizer Com isso Que A gente Pode tanto 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 Contar com Deus E por que você está desanimado Por que você está agindo Como se você não tivesse motivos Para estar empolgado Entusiasmado Com a vida Deus está falando Para pessoas Que Nesses primeiros dias De um novo ano Já está Tão Tão Frustrado Já está Tão Tão Entregue Ao desânimo E Ele está te fazendo Lembrar Quem é Ele E que Ele está com você Aleluia Jesus Será que Esse Deus Com todo esse poder Não pode te ajudar Será que Tendo Ele Na tua vida E sabendo que os planos Que Ele tem Para você É de paz Te fazer prosperar Sabe Ele é o teu ajudador Será que Nem isso Te anima Talvez Hoje seja Aquele dia Como é que Eu vou estar Animado Eu não posso Contar com ninguém Você pode Contar com Deus Como é que Eu vou estar Animado Se ninguém Acredita Nos meus projetos Como é que Você não vai Estar animado Quando Quem te deu Projetos É esse arquiteto De sonhos E realizador Edificador Que é o nosso Senhor Deus está dizendo Você pode estar Desanimado Com tudo Porém Se anime Agora em mim Aleluia Jesus Se anime Porque você Conta comigo Porque você Tem a mim Porque eu Acredito em você Investi na tua vida Sempre que você Estiver desanimado Eu vou te dizer Olhe para a cruz De Cristo E pensa Por que Que eu vou Andar de cabeça Baixa Como um Perdedor Como um Frustrado Quando Deus Já me fez Vencedor E olha o que Ele já fez Por mim Eu tenho que Estar muito Empolgado Muito Entusiasmado Sim Essas coisas Fazem parte Da nossa vida Mas Aquele que é Pai Ele Na sua Funcionalidade Paternal Na sua Atribuição Com todos Os seus Poderes Que a ele Pertence A trindade Ele vem para a gente E vai dizer Que embora É como um Pai terreno Que olha para um Filho Que se tranca Num quarto Que muitas vezes Está decepcionado Com amizades Falsas Está decepcionado Com o amor Que ele apostou Para a vida toda E agora o abandonou Está desanimado Porque investiu tanto Nos seus talentos Nas suas habilidades E não encontrou ainda Uma porta aberta O pai sabe Que isso entristece Mas ele chega lá E vai dizer É isso mesmo Filho Não Ele não faz isso Bora Se anima Se levanta Você vai encontrar alguém Que vai te valorizar Meu filho Se for na situação Você tem Você investiu em você Eu acredito em você Você vai encontrar Uma porta aberta Para Desfrutar Para que Todo esse seu talento Toda essa sua Disposição De trabalhar Todo o seu empenho Seja valorizado E faça muito além Do que você gostaria Que fizesse Com um propósito maior Não só De um salário E de um emprego Ah você está desanimado Com amizades Que te decepcionaram Que te traíram Pois deixa eu te dizer Se anima no seu amigo fiel Conta com ele Para todas as horas E é ele que te levanta Todos os dias E te ouve o tempo todo E sabe exatamente Quem você é É Deus Bora lá Se anima Ah irmãos Isso é real Nós precisamos disso Nós precisamos acordar Para sempre que isso Bater na nossa porta O desânimo Ficar lá Insistindo Insistindo Ele quer se alojar No seu coração Você diz Ei Espírito Santo Tu habitas aí Então sempre que bater na porta Toma de conta Não deixa nem uma brachinha não Me ajuda Espírito Santo Porque não vai entrar Não pode fazer parte Dos meus dias Porque que Deus não te quer desanimado Porque desanimado Você não levanta Desanimado Você está triste Desanimado Você Não colabora nem com você Nem com quem está ao seu redor Desanimado Desanimado te faz Desacreditar Em tudo que você ainda pode viver em Deus Desanimado Você simplesmente não consegue Ter uma visão do que está por vir Você só olha para o passado Para o que você está vivendo E provocando diante do olhar do passado Um presente também derrotado Desanimado Você fica paralisado E Deus te quer avançando Sempre dando um passo Para cada coisa que ele tem Para realizar na sua vida E através da sua vida Então em nome de Jesus Seja nesta hora Abençoado Por Deus em Cristo Receba ânimo Que vem da parte do Senhor Porque que eu vou estar animada no Senhor Porque ele me ama E ele me amou primeiro Eu não precisei fazer nada Para que ele me amasse Porque ele declarou o seu amor por mim Na cruz do Calvário E eu não pedi isso E antes ele sabia de tudo Que eu precisava Do que eu não conseguiria E ele garantiu a minha vitória Ele se entregou por mim Por que que eu vou me animar em Cristo Eu vou me animar Porque ele tem um plano lindo Para a minha vida Para a minha família Os meus sonhos Ele sempre sonha melhor E maior do que eu Por que que eu vou estar animado em Deus Porque ele é o meu amigo fiel Ele não precisa de nada que é meu Antes tudo que eu tenho já é dele E ele até aceita Que é o oferte Por que que eu tenho Que está animado em Deus Porque Ele me capacita Para grandes coisas Porque ele olha para mim Com um olhar diferente De todos Por que que eu tenho Que estar animado em Deus Porque enquanto todos dizem Você não pode Deus diz Eu faço você avançar Eu faço você alcançar Eu já fiz você vencedor Por que que eu tenho Que estar animado em Deus Porque ele não está comigo Só quando eu venço Só quando eu estou feliz Ele está comigo Em todo o tempo Por que que eu tenho Que estar animado em Deus Porque ele me conhece Ele sabe exatamente De tudo o que eu preciso Por que que eu tenho Que estar animado em Deus Porque todos os dias O Senhor estará comigo Uma de suas promessas Até a consumação dos séculos Isso quer dizer que Em todos os dias Você conta com aquele Que te sustenta Que te ajuda Que te cerca de amor E te proteção E que é ele mesmo Quem vai te ajudar E garantir que você chegará Aonde ele já tem Determinado para você chegar Não é só vitória na terra Mas é para você receber O seu troféu de glória Ele não pensa em você Só para agora Ele pensa em você Para todo o tempo Por que que eu tenho Que estar animado em Deus Porque ele me quer Muito, muito perto Ele nunca disse Fica longe de mim Ele quer que você Esteja muito, muito perto Então em nome de Jesus Se anima no Senhor Eu não sei qual é a sua situação Mas para todas as situações Seja a sua essa Do irmão ou outro Do outro irmão Outra situação Deus é aquele Que levanta Te anima E faz você Continuar Se disponha hoje A estar animado em Deus A confiar em Deus E a todos os dias Lembrar disso Para continuar Como Deus já te fez Vencedor Olhando para o alto Foco em Jesus Transmitindo Por onde você passar Que você tem E anuncia aquele Com quem a gente pode contar Amém? Deus te abençoe Em Cristo Jesus Recebi aqui Um WhatsApp De uma irmã Dizendo Bom dia Pastor Pai do Senhor Jesus Pastor me ajude Me ajude em oração Eu estou Tão ansiosa Tão preocupada Que não tenho conseguido Nem dormir direito Estou atribulado demais Eu estou devendo muito Pensei que o mês de dezembro Seria um bom mês Sou cabeleireira E não foi como eu esperava Não entrou o dinheiro Que eu queria Que estava precisando Estou desesperada Não consigo me acalmar Em nome de Jesus Me ajude em oração Pode falar Pastor Só não fale o meu nome Muito bem Nós vamos estar orando por você E eu creio que essa palavra Entrou no seu coração Como uma flecha É uma palavra de reanimar E dizendo Quando Deus está no controle Tudo vai dar certo Hoje começa no Pocinho de Jacó A campanha Debaixo da potentosa Mão de Deus Debaixo da poderosa Mão de Deus Uma campanha Tremenda E nós vamos fazer 21 dias de campanha Ou mais Depende do que Deus disser E debaixo da poderosa Mão de Deus Tem o que? Tem milagre Tem proteção Tem bênção Tem direção de Deus E o que nós vamos fazer Pastor Até lá Até lá Nós vamos fazendo a campanha Vamos orando Vamos glorificando E vamos marchando no poder Eita glória Marcha no poder igreja Diga eu vou marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Bora Fátima Ramos Marchando no poder Bora eu Lando e Morgado Bora mamãe Maria Na ilha da madeira Glória Bora Eliana Jarrus Fabiana Maria Nós estávamos aqui Com a família Pernambucana Ilha Crestina A 20 quilômetros A 20 minutos De Caruaru Foi bênção do céu Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Jeová está aqui Ele mesmo já está Ele é o grande general Leão da tribo de juda Fabiana está dizendo Eu vou marchar no poder Você está cansado Ele vai te renovar Abre bem a sua boca E comece a adorar Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Se Jesus abrir aqui Nossos olhos espirituais Nós iremos contemplar Vários seres celestiais Todos eles estão aqui Prontos para batalhar Quem vai tomar comigo O cafezinho da nega Jossanete A nega mais linda do Brasil Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Bora povo de Deus Todo esse povo Marchar no poder Mas Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Paulo e Silas Estavam três Dentro daquela prisão Começaram a louvar Bora Joana Cardoso Tá marchando no poder Lá no país de Gales De reino do porto Veio naquele lugar Porque Edileus Invenção Provou o cafezinho Da pastora Jossanete Eu quero ver Quero ver Bora Stephanie Alcântara Marchar no poder Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Eita Jesus lindo Mas Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Vai marchando por dele, Carmo Eita, José É José É o pão da vida É José 24 horas Pessoal que está conosco no Instagram No aplicativo da Rádio TV Pão da Vida São três aplicativos O BR Logique em Tchuchu Você que está conosco nas nove plataformas digitais Que estamos transmitindo o curto do lar Beijo no coração Deus abençoe a sua vida Não esqueça que daqui a pouquinho No Pocinho de Jacó Começa a campanha Debaixo da poderosa mão de Deus Nós vamos ficar debaixo da poderosa mão de Deus Esperando no Senhor Vai ser bênção, Jesus Vai ser bênção Muito bem, amados, queridos Vamos trazer conselhos e testemunhos Para a glória do nome de Jesus Cristo Deixa eu trazer aqui este conselho De uma irmã do Estado da Bahia Olá, senhor, pastor Chico Chagas e a todos Paz Eu gostaria de um pedido de conselho Pois não Pastor Chico Chagas Em direção do Senhor Jesus Pastor Chico Chagas Eu vivo com meu esposo há 26 anos E sempre enfrentamos lutas devido ao vício do álcool dele E ultimamente tem piorado a cada dia Eu faço campanha Eu sou um congrego no NAR Eu vivo a Contrangular aqui no meu bairro Eu sou do grupo de interseção, de missões Mas pastor Até o dia de hoje eu não consigo lidar com essa situação Porque são brigas Brigas Ele é uma pessoa excelente É um ótimo marido e um ótimo pai Sem a bebida Mas quando ele bebe ele se transforma Não é a mesma pessoa Fica Fica agressivo Não chega ao ponto de me De me agredir fisicamente Mas psicologicamente E com palavras assim E o mesmo acontece com meus filhos Meus filhos foram Tenho três filhos com ele E meus filhos foram criados assim Vendo isso Sempre ele oprimindo Acusando É E não muda Eu Uma vez eu peguei minhas coisas E fui Embora Saí daqui Fiquei uma semana na casa da minha filha E ele foi atrás de mim Prometeu pra mim E pra minha outra filha caçula Que mora com a gente ainda Que ia parar de beber A gente voltar pra casa Nós aceitamos Temos uma Das Muitas que já teve Aí nós demos essa chance pra ele Ele prometeu que ia Ir pra igreja com a gente Foi Mas isso não durou Nem quatro meses Ele voltou Novamente a beber E muitas Muitas vezes são assim Eu vou pro interior Dos meus pais Quando eu vejo que tá demais Porque na verdade Eu vivo amedrontada com ele Dentro de casa Porque ele é muito agressivo Porque ele é muito agressivo Eu tenho medo de uma hora ele chegar A querer fazer algum mal a mim A minha filha E ela sofre muito Porque ela tem ansiedade E quando ela vê Que ele chega Ele chega bebendo Ela já fica com medo dele ficar agressivo Porque sem motivos ele procura confusão Sem motivos ele começa a me acusar Sendo que ele é muito ciumento Possessivo Sendo que eu vivo só de casa pra igreja Que é alguns metros da minha casa Se eu saio no portão da minha casa Eu vejo a lateral da minha igreja Da igreja na qual eu congrego E ele me acusa E fica sempre inventando história Agora ele Do nada Há umas duas semanas atrás Ele chegou Prometendo que Estava no bar Chegou em casa prometendo Que não queria mais essa vida Que Ia deixar de beber Porque a gente tem netos Ele queria ver Nossos netos crescerem Mas Quando foi na Agora na Na véspera de Natal Ele voltou a beber de novo E Eu não aguento mais Pastor Eu tenho pensado Em ir pra casa dos meus pais No interior E deixá-lo aqui Só que eu também tenho medo Porque ele fica ameaçando Dizendo que vai Que vai morrer Que prefere Que eu veja ele Ele morto Aí no qual eu tenho medo Que ele faça alguma coisa com ele Pra ele Pra que eu Pra que eu Venha ficar com remorso Então pastor Gostaria de uma ajuda Ajuda em oração Ajuda Porque eu não quero Eu tava reunindo Com minha família Aqui no domingo De Natal E ele ficou provocando Bebeu Ficou provocando Porque ele não bebe E fica quieto Ele sem beber Ele não procura Confusão com ninguém É calado Mas bebendo Ele começa a falar Começa a provocar Por tudo Meu neto Tem um que convive mais com a gente Tem dois netos Só que um convive mais com a gente Aí o meu genro Foi corrigir O caçula E ele Falou que se fosse com o que fica Convive mais com a gente Que ele ia tomar as dores Aí meu genro não gostou De ouvir isso Porque Sendo que ele é o pai Ele pode corrigir O meu neto Aí foi uma confusão No domingo de Natal E eu não tenho paz Eu imagino essas festas Eu imagino comemorar o aniversário Eu imagino comemorar o Natal Eu imagino comemorar o Ano Novo Porque eu não posso confiar Na reunião da minha família Porque sempre ele bebe E tem essas confusões Então o pastor Preciso de um conselho Da parte do Senhor Jesus Através do Senhor O que que eu faço? Eu penso em me ir embora Porque eu sei que eu só vou ter paz assim Porque ele promete Promete Eu dou chance E ele não cumpre Toda vez que eu Penso em sair de casa Ou até mesmo Eu vou pro interior Nesses momentos assim De férias Pra que ele reflita Aí ele se arrepende Fala que não vai fazer mais Mas Passa alguns meses Ele volta novamente E eu já tô cansada disso Porque os meus filhos Me veem Como se eu fosse fraca Porque eles acham Que era pra mim Tomar essa decisão De ter me separado dele Porque muitas e muitas Foram as chances Que eu dei a ele E ele Não adianta O pastor Parece que ele faz Da bebida maior Que tudo Eu sinto Eu sinto que ele gosta Da gente Porém Eu sei que tem algo forte Mas ele precisa Pastor Então me ajuda Em oração Ele precisa Buscar o Senhor Porque nem na igreja Ele quer ir mais comigo Me ajuda Pastor Por favor Preciso de um conselho O que eu devo fazer Porque a oragem O João não tá dando Então eu tenho pensado Em abandoná-lo Eu sei que não é fácil Porque ele é uma pessoa boa Sem a bebida Ele é uma pessoa boa Mas ele age Da mesma forma Que o pai dele Agia com a mãe dele A diferença que o pai dele Chegava quebrando tudo Dentro de casa Batia na mãe Me ajuda Pastor Em nome de Jesus Amém, minha amada De alcoolismo Eu entendo Pastor Por que o senhor entende? Porque no estado de Goiás Existe o Sereia Onde eu presidi E por mais de 12 anos Eu pertenci Pastor O senhor já bebeu? Não Eu bebi umas duas vezes Mas não gostei Não gostei do gosto amargo Da cerveja Acho insuportável Nunca bebi Bebi duas vezes Não quis mais Nunca fumei Nunca usei droga De espécie nenhuma Mas eu era membro Dessa entidade Chamada Sereia Centro de Recuperação Do Alcoólatra Porque eu via Os benefícios Que ela fazia No meio familiar E presidi ela Por duas vezes Ela é muito forte Naquela região Do norte de Goiás Sul do Tocantins Naquela região ali De Porangatua Cidades 5 vizinhas Gurupi Muito forte ali Paraíso Muito forte E muito mais forte Do estado de São Paulo Foi fundada Por Olinto Leite Um ex-goleiro Do São Paulo Que destruiu A vida dele No alcoolismo E que recuperou-se Através do AA E criou o Sereia Para ser uma entidade Um pouco diferente Do AA Mas o AA É uma coisa Maravilhosa Não tem melhor Inclusive Eu vou até Participar De algumas reuniões Aqui Porque eu já li Algumas coisas Tenho livros Do AA Gosto demais Mas eu separei Aqui para vocês A irmã Virginia Comentou aqui Que Que ela vive A mesma situação Que o marido É uma pessoa Muito boa Maravilhosa Mas é só beber Que fica insuportável Exatamente Depois eu vou Responder aqui A irmã Ana Moura Que está falando Sobre pano de saco Respondo já Mas vamos ver Aqui alguma coisa Sobre alcoolismo O alcoolismo É a incapacidade De controlar A ingestão de álcool Devido a dependência Física e emocional A pessoa não consegue Se controlar O alcoolismo Quando ele toma Conta da pessoa Ele domina a pessoa Como qualquer outra droga Na verdade O álcool É uma droga Só que é uma droga Legalizada Mas o álcool Também é droga Tão terrível Como o alcoolismo Agora Segundo a Organização Mundial de Saúde O alcoolismo É uma doença Incurável Mas é paralisável O que é isso pastor? A pessoa pode parar Quando para de beber Mas se ele tomar O primeiro gole Volta tudo de novo Tem a mesma doença É tão difícil Deixar o álcool Como deixar Qualquer outra droga É preciso Muita conscientização E é com isso Que o Sereia trabalha Com conscientização Com psicoterapia Não é só o Sereia não Toda clínica Todo centro terapêutico Trabalha com a conscientização Com a psicoterapia A casa do pai também Que é conscientizando a pessoa Do mal que aquilo lhe faz O alcoolismo A causa É conhecida Pois existe Fortes evidências De influência genética Da venerança Para o desenvolvimento Desta patologia Outros fatores Como os traços De personalidade Fatores psicossociais Ambientais Juntam-se A predisposição genética Para o desenvolvimento Da dependência Do álcool Quais são os tipos De alcoólatra Alcoólatra Jovem Adulto O estudo americano Sobre tipos De alcoólatra Indica que 31,5% Dos dependentes Se encaixam nesta Categoria Que corresponde Ao maior grupo Alcoólatra Jovem Antissocial Alcoólatra Funcional Alcoólatra Crônico Alcoólatra Familiar Intermediário Tem pessoas Que já é Potencialmente Um alcoólatra Mas não assume isso Quem é esse? É aquele que Toda hora que vai Para uma festa Só se realiza Se beber Ah, vai ter uma festinha De aniversário Na casa da minha irmã Vou lá Ele já vai pensando Na bebida Vamos falar aqui Sobre Qual a diferença Entre Alcoólatra E alcoólico Muitos fazem Confusão Com as palavras Alcoólatra E alcoólico A primeira Significa Quem adora Álcool Ou a pessoa Que é viciada Em bebida Alcoólica A segunda Alcoólico Remete a algo Relativo ao álcool Ou que Contém álcool Entretanto Os melhores Dicionários Consideram ele Como sinônimos As fases Do alcoolismo Eu estou falando Isso aqui Porque tem muita Irmã aí Que tem marido Alcoólatra Filho alcoólatra O alcoolismo Possui três fases De evolução Da doença Adaptação Tolerância E síndrome De abstinência A síndrome De abstinência É quando o alcoólatra Começa a ver coisa Ouvir vozes Começa o delírio Tremelis Quando ele começa Ficar tremendo Só para de tremer Quando bebe O que o álcool Faz no cérebro Ao longo do tempo Como o álcool age No sistema De evolução central Sendo uma droga Depressora O álcool Faz com que o cérebro Fique menos ativo Prejudicando A capacidade De pensar Planejar De agir De memorizar E até mesmo De se mover Com precisão Quais os primeiros sinais De um alcoólatra Beber sozinho Sem que haja motivos Para sua comemoração Beber com objetivos De relaxar Ou aliviar Um sentimento negativo Ter dificuldade Para parar Depois de começar a beber Sentir necessidade De consumir bebidas Alcoólicas Pela manhã Pronto Isso aqui E o que fazer Para combater O alcoolismo Eu estou lendo Aqui na internet Viu Primeiro Recomece mudando Seus hábitos O alcoólatra Tem muita dificuldade Em reconhecer Que está doente E que precisa De cuidados médicos Tire todas As bebidas Da sua casa Não aceite Nenhuma dela lá Evite ambientes Onde terá fácil Acesso ao algo Procure atendimento Especializados O que fazer Para tratar O alcoolismo Descubra O quanto você Realmente bebe Pense sobre O porquê você bebe Considere Qual caminho Você irá seguir Converse Sobre o que Você está passando Atente-se ao ambiente Ao seu redor Faça mudanças Em sua rotina Considere Parar de fumar Procure Por atendimento Médico Especializado Bom Isso aqui está na internet Qualquer pessoa Pode pesquisar Pode ver Mas no seu caso Minha amada É muito importante Que você Pelo que eu vi aqui Seu marido Já é um alcoólatra Já é um doente E você viu Que foi dito aqui Que o principal Para o alcoólatra É reconhecer Que ele é alcoólatra E que ele precisa parar Rapaz Isso aqui está me fazendo mal Tenho que parar isso aqui Eu tive um irmão Que bebeu até morrer Era alcoólatra Nós internamos ele Numa clínica em Rio Verde No estado de Goiás Foi um tratamento De seis meses E ele saiu de lá Ficou mais de dois anos Sem beber Nós da família Achávamos que já Tinha resolvido tudo Mas A esposa dele Não atendeu Ao que os médicos Diziam Os médicos disseram Esse medicamento aqui Que era um pó Em forma de pó Tem que ser colocado No feijão dele Toda vida que ele for comer feijão No almoço Só que aquele medicamento Deixava ele Sem ser homem Para a mulher Não tinha Disposição para isso E quando foi um dia Uma mulher dele Falou para a minha mãe Falou Vou tirar esse remédio Ele parou de ser homem A mãe disse Não tire não Deixei ele ficar mais algum tempo Sem o álcool Mas ela mesmo assim Tirou o remédio Ele voltou a beber Voltou com força Meu irmão Foi terrível Ou seja Às vezes A recomendação médica Não é obedecida Pastor Anjo E isso faz o mal Muito grande Quando o médico Disser assim Faça assim Você tem que fazer Do jeito que ele está falando Seguir todo o procedimento Até o final Seguir porque você sabe Que o médico Está falando Do que ele entende Pastor Lê aí Esse pedido de conselho Está em texto É um pedido de conselho Do irmão Fernando É isso? É Do irmão Fernando De Boa Viagem Ele colocou Paz do Senhor Pastor Espero que esteja bem E desejo um feliz ano novo Para o senhor E toda a sua família Para o seu ministério Sou o Fernando Versosa De Boa Viagem No Ceará Estive com o senhor Em Mossoró Há três anos Com minha esposa Maria E meu filho Fernando Filho E tenho algo a pedir Um conselho Estava com uma empresa De construção A qual não estava Indo muito bem Tive que parar com obras Coloquei uma panificadora Por qual tem o nome De cheiro de pão Mas não dá para viver Só com a renda dela As vendas são Poucas Mas tenho um poço De combustível Que está fechado Há mais de dez anos Pretendo reabrir É um sonho Pastor Peço a Deus Todos os dias Que dê certo Até lembro Quando o senhor Fala que passava Todos os dias Num local Em que hoje É a igreja Pão da vida E pedi a Deus Que abençoasse Para dar certo E deu glórias A Jesus Cristo Mas algumas pessoas Dizem para não reabrir Que não dá certo Mas é uma coisa Que pedi a Deus Pastor E creio que ele vai Abençoar O senhor acha Que devo fazer o possível Para reabrir É muito caro Preciso vender um terreno Que tenho E mais algumas coisas Para apurar esse dinheiro E tenho medo Que não dê certo Por isso peço Um parecer do senhor Desejo muita felicidade A você Sua família Em nome de Jesus Sou pão da vida A distância Há mais de quatro anos Me declarei Como filho do Salvador Aí na pão da vida De Monsoró Amém Querido irmão Fernando De boa viagem Irmão Fernando Tudo que você Fizer Consagrando a Deus Dá certo Esse ramo De panificação É um ramo Muito abençoado Existe Dois ramos Que são Muito abençoados Entre tantos outros Que também são Quais são? Panificação Padaria E farmácia Padaria e farmácia Deixa eu lhe explicar Um exemplo Que eu tenho Da minha vida Eu frequentava Muito uma padaria Porque os pães Lá eram uma delícia Muito gostoso Os pães de lá E recomendei Para minhas filhas A pastora Angela Mesmo Foi várias vezes Lá comprar pães Lá E naquele tempo Eu observava Que a padaria Tinha no atendimento Apenas uma funcionária E já era Uma senhora De mais ou menos Uns 45 anos Talvez um pouco mais Um pouco menos E eu observei Pastor Angela Que um dia Eu cheguei lá E vi o patrão dela Tratando ela Muito mal Na nossa frente Estava eu Mais uns Três ou quatro Clientes E eu fiquei Com vergonha Por ela A maneira Como ele estava Tratando ela Falei Oh Deus E ela ficou Tão envergonhada E ela não deu Motivos Ela estava Atendendo a gente E um carro Chegou Descarregou Umas coisas Lá assim E ele disse Fala lá Pega as coisas Ela disse Deixa eu terminar Aqui de atender Uns clientes E ele deu Uma bronca Muito grande Nela E ele foi Lá buscar As coisas E ela disse O ruim Trabalho aqui É só isso A gente é tratado Igual cachorro E eu fiquei Pensando Deus Será que Esse homem Prospera Tratando Os seus funcionários Desse jeito Resultado Fechou A padaria E era Uma padaria A padaria Que você Chegasse lá Cinco horas Da tarde Eles fabricavam Um pão Semitaliano Lá Que não tinha Mais E eu disse Uma vez Para o dono Lá Encontrei com ele Na calçada E disse para ele Por que você não faz Mais esse pão Porque quando Eu ia lá Já tinha acabado Ele disse Eu posso Triplicar a produção Que quando for Cinco horas Não tem mais O povo compra De tão bom Que eram os produtos Quer dizer O ambiente Era bom Uma padaria Bem estruturada Com vitrines Balcões Frigoríficos Tudo organizado Muito organizado Variedade Muita variedade Mas faltava O principal A misericórdia E o amor Fechou Fiquei triste Quando vi Aquela padaria Fechar Por que o senhor Está dizendo Isso para Fernando Estou dizendo Monte Monte Com humildade Peça a Deus Para lhe mostrar As pessoas Certa Para trabalhar Com você E trate Muito bem Seus funcionários Você quer prosperar Trate bem Seus funcionários A palavra de Deus Não volta atrás E Jesus disse Passará os céus E a terra Minha palavra Não passará E Jesus disse Que ele abate O soberbo E eleva o humilde Se um funcionário Não lhe serve Lhe dá trabalho Porque tem funcionário Também Só Jesus na causa Demita ele Você não me serve Não me obedece Não faz o que eu mando Então Você está pagando Você tem todo o direito De exigir Que o funcionário Cumpra a sua função Dentro daquilo Que ele é Contratado Para fazer Mas não maltrate ele Não trate ele mal Se você for olhar Isaías 56 Você vai ver Deus dizendo Quebre O jugo Sobre o quebrantado Quer dizer Não queira Empurrar A sua lei A sua determinação Em cima de quem É pobre De quem está Prezando trabalhar Porque Deus Não se agrada Nisso Tá bom Tá aí Fernando Vá lá Que quando você montar Diga para nós Aqui que você montou Que eu vou estar Orando por esse projeto Meu irmão Padaria é uma coisa Tremenda É bom demais Né E para quem gosta De pão Como eu Menino Pode nem passar Na frente Na padaria É Eu gosto demais De padaria Demais Como pão Adoidado É meu mal É comer pão Por isso que eu sou Gordinho Porque eu como pão Demais Muito bem Amados Nós Nós Somos assim Agradecer o querido Irmão Joel Sucândido da Silva Aqui para a obra Do Senhor Jesus Obrigado Marilene dos Santos De Doral Na Flórida Nos Estados Unidos Pastora O que ela está dizendo É da paz do Senhor Pastor Pastor Igreja Pão da Vida Hoje aqui Está corrido No trabalho Entrando apenas Para enviar meu dízimo Acrescentando O pequeno valor Mas o serviço extra Que Deus Me providenciou Depois estarei o que Pachor Depois escutarei Gravado O culto no lá E o pocinho de Jacó Abraço Obrigado Marilene Beijo na vovó Aparecida Deus abençoe vocês Edneide Falar em escutar Gravado Abraço para a irmã Adeila Povo de De onde Agora falhou Irmã Ivaniza Nery Lá de Rio Branco É pastor Rio Branco é Que ela disse Eu escuto É de Rio Branco Ela disse Eu escuto todo dia Aí ela escuta A noite O culto no lá Que boa Que boa É de Rio Branco Fica com toda a atenção Né irmã Adeila Para acompanhar o culto no lá Deus abençoe Mostra aqui a fotografia Da irmã Adeila É essa mulher simpática Linda Cheia do Espírito Santo É não? É É Deus abençoe Adeila Até chique a senhora Nessa foto É sim Um abraço carinhoso Para a irmã Maria das Graças Lá em São Luís no Maranhão Também escuta todo dia Escuta toda a programação Da Pão da Vida Não perde uma Está sempre escutando Está aqui ela sentadinha Aqui no sofá Olha ela aqui Que coisinha mais fofinha Parece uma menina Está aí olha Deus está curando ela Glória a Deus Pastor está curando? Está curando É porque o processo de Deus Às vezes é imediato Maria das Graças Beijo no seu coração Deus abençoe a senhora Abençoe sua filha Fabiana Abençoe toda a sua família Quero abraçar com carinho também Falei Maria das Graças Apareceu aqui Maria das Graças de São Luís Maria das Graças da Pão da Vida Maria das Graças E José quem? José Antônio Do Distrito Federal Um abraço a essa família Do Distrito Federal Brasília Lá ligados conosco Deus abençoe Oh Deus Foi falar de pão Pronto Apareceu quem? Fiscalização Pastor Foi Mônica Mônica já está aí Vocês gostam de um pãozinho? Não? Os irmãos tudo colocando Eu também Irmã Mônica Irmã Mônica e o Romero Toda mesa santa tem que ter pão Pachor Agora são os líderes de casais Eles 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 são assim Irmã Mônica Ela é bem gordinha Uma hora a gente vai fazer um podcast com ela Para mostrar Se ela permitir mostrar fotos Quando ela era bem fortinha Hoje ela Está bem magrinha Magrinha não Está em forma Vamos dizer assim Ela e o esposo Romero Frequenta a academia Tem uma alimentação muito saudável E eu sei Irmãos Pior é que eu sei Que pão É lá essas coisas Mas Ah é sim pastor Como é difícil Vou defender o pão Defensora do pão aqui Pão é lá essas coisas Sim É bom demais É Talvez se fosse só um pouquinho É bom demais Só um pouquinho Não fazia tanto mais Pão com café Pão com manteiga Pão com mortadela A pastora A pastora Pão com queijo Pão com presunto A pastora Anja Ela herdou Pão só Pão na chapa Pão na torradeira Ela herdou um costume Ela herdou um costume Que eu tenho Que é pegar o pão Passar manteiga E mergulhar no café E comer E quando ela Desde pequenininha Que ela faz a mesma coisa Ela gosta Sabe Às vezes ela está na mesa Comigo Eu vejo ela molhando Pãozinho Pão molhado Pão seco Todo jeito Nós não pede o pão Tem alguém aí Para argumentar E dizer algo contra pão Depois de tudo isso Maria Paixão Diz Eu não posso ficar sem comer pão E é porque Maria Paixão é em forma Viu Magrinha né Glória a Deus Você botou até os pãozinhos aqui Mas não é que pão não é bom Pastor Se Jesus é o pão da vida O pessoal da mesa santa Vai dizer Mas para esse pessoal Esse líder Não tem jeito Como é que a gente vai conseguir Pão doce Ainda tem o pão doce É mesmo gente Diz que eu amo pão doce Olha André Moura está dizendo Olha Eu como muito pão E não engordo Como é que pode Isso não é justo Igual o irmão Carlinhos Que foi agora embora De manhã para a Grestina Rapaz Ele come tudo Pão com requeijão Pão com geleia Eu queria ser assim Por isso que o povo Diz assim Antigamente o povo Comia muito pão Porque dá para variar A Elisa Regina está dizendo Pão molhado no café Eu também amo É muito bom Eita Deus Aqui eu molho até a tapioca Os irmãos falam Como é que pode Ela molha a tapioca A bolacha É porque é bom Irmãos nós vamos orar Porque nós vamos Para o pocinho Hoje nós começamos Um pouquinho mais tarde Vamos fazer a oração Do azeite A oração de cura Nós criamos a mesa santa A mesa santa É a irmã Mônica O irmão Romero Ensinando a pão da vida Como se alimentar Corretamente Eu estou vendo Que a maior dificuldade Delas é Ensinar o pastor A começar pelo pastor É o pastor O pastor O pastor Gabriel Está mais Está mais disciplinado Pastor Ele 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 Às vezes quebra Mas ele é mais disciplinado É fácil não Só Jesus Ele quebra Mas corre atrás A gente quebra E fica quebrado Porque ele malha Esse é o problema Mas estamos em 2024 Animados para coisas novas Deixa eu Antes da oração do azeite Deixa eu perguntar Um negócio a vocês aqui Só para desencargo De consciência Desencargo de consciência É ter o peso Da minha consciência Vocês são aquelas pessoas Que Sempre diz assim Eu começo segunda-feira O regime Não Segunda-feira Eu começo a malhar Não Hoje eu não vou não Mas depois eu vou pegar sério Vou fazer isso assim Assim Vocês fazem isso também Quem faz isso Diga assim Eu faço isso Só muda o dia Eu planejo 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 E fico Protelando Protelando Jogando mais para frente Um pouquinho Porque eu digo Deus É difícil Pastor Ó pastor Mas é sério Se o problema é dizer Segunda-feira Eu começo Mudo o dia É sério Pastor Comigo funcionou Vou fazer de novo Toda a vida Era segunda-feira Segunda-feira Aí você ficou meio Que bloqueado Aí inventei uma vez Pronto Só para teimar agora Não vou esperar Segunda-feira Não Quem quer Quer Comecei na quinta Pastor E deu certo Foi uma das jantas Que eu fiz Que realmente Eu levei a sério Vou começar na quinta Vai dar certo Deus abençoe Deus abençoe Vamos fazer a oração Vou encerrar Aproveitar aqui Pastor Vamos colocar bem rapidinho Um link da Rádio e TV Pão da Vida Hoje à tarde Volta a programação Da Rádio e TV Pão da Vida Logo depois do Pocinho de Jacó Às 14 horas Nós estaremos Com a volta da programação Da Rádio e TV Pão da Vida E hoje Extraordinária Graça Pastor Elson Pastor Aquelinha Em um programa Que vai edificar A sua vida Com testemunhos Com matérias Deus abençoe Nós estamos chegando Com essa programação Nova da Rádio Nesse tempo Com os presentes do céu Também trazendo Programas Em versão podcast Onde nós teremos Podcasts temáticos Podcasts com testemunhos Com muitos aprendizados Sem dúvida Vai valer a pena você acompanhar Você que já acompanha A Pão da Vida à distância Se inscreva Não deixe de se inscrever No canal Rádio e TV Pão da Vida E compartilhe também Assim como você compartilhou já O canal do Pastor Chico Chagas Da Igreja Pão da Vida Você compartilha O canal da Rádio e TV Pão da Vida também Aí você vai dizer Como assim pastora São três canais São três canais Nós temos o canal Do Pastor Chico Chagas Onde você acompanha As orações A Clínica da Alma O culto no lar E o canal da Igreja Pão da Vida A Igreja Pão da Vida Você acompanha o Pocinho de Jacó E os cultos Da nossa igreja sede E o canal da Rádio e TV Pão da Vida Você vai acompanhar Desde o Bom Dia Jesus Com o Pastor Gabriel O culto no lar Logo à tarde As outras programações Inclusive hoje Extraordinária Graça Com o Pastor Elio Pastora Kelim Amanhã Pastora Jossanete E a Missionária Adriana Carina No Fonte dos que Clamam E assim por seguinte Você vai acompanhar Toda a nossa programação Quem está no Instagram A gente está trazendo A divulgação dos links E também alguns vídeos De divulgação Nos ajuda a divulgar Abençoa e Vidas Faça a obra do Senhor Conosco Como você já tem feito Até aqui Amém Houve algumas mudanças Por exemplo O programa do Marco Antônio Saiu da segunda-feira Foi para sexta-feira Isso O da Clenil Damás Que contou na quinta Na quinta Nós temos Vai ter um podcast Na quinta-feira também Que é entre elas Com a missionária Janival Cássia E a missionária Manu Vai ser uma bênção Entre elas Pastor Pensa aí Entre elas Amém E hoje à tarde Vai ter o podcast Do Pastor Chico Chagas Com o podcast Da Pastora Ângela Não é isso pastor? Em nome de Jesus Vamos fazer O pastor esteja Em condições Em nome de Jesus Quatro horas da tarde Se Deus quiser Vamos fazer Vamos orar Igreja ore comigo Pegue seu azeite Vamos orar dizendo Maravilhoso Deus Eterno e poderoso Pai Consagramos a ti Deus Este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Paizinho Pai nós agradecemos Portanto os milagres Tantas maravilhas Tantas bênçãos Estende agora A tua mão santa Jesus Sobre todo este azeite E derrama do teu poder Da tua unção Para curar a Deus Para repreender Todo mal Para consagração De tudo que pertence A teus filhos Pai eu te peço No nome de Jesus Continua operando Deus E todas as vezes Que esse azeite For usado Seja para a glória Do teu santo nome De Deus esperançosos Esperando somente A hora desta oração Para serem curados E nesta oração Nós vamos pedir também Pelas tuas filhas Que querem engravidar Que estão pedindo Deus Para o Senhor Abrir a madre Deus A tua palavra Diz assim Emporão as mãos Sobre os enfermos E serão curados Em meu nome Repreenderão os demônios Os expulsarão E tudo que pedires Em meu nome Te darei Para que meu Pai Seja glorificado No Filho Em nome de Jesus No poder santo De Jesus Cristo E do seu sangue poderoso Nós falamos para você Receba a sua cura agora A mão de Jesus Cristo Está estendida Sobre a sua vida Curando você De toda a enfermidade Repreendendo Todo o mal Sobre o seu corpo A sua saúde E a sua vida Receba nesse instante Cura e libertação Libertação Da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Libertação De um coração Duvidoso Libertação Dessa tristeza Que tomou conta Da sua alma Da sua vida Seja livre agora Para a glória Do nome de Jesus Receba também A benção financeira Na sua vida O Senhor está abrindo As portas Para toda a família O Senhor está abençoando A vida financeira Dos seus filhos E filhas Que são vendedores Vendedoras Que tem as suas vendas Às vezes apenas pessoal Ou então em empresas Lojas Abre Deus agora Abençoa Abençoa A cura Receba Receba a prosperidade Receba a benção De Deus Para a sua vida Queridos amados Que a graça Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Odacir Ribeiro Muito obrigado por ter estado O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo